Fala aí pessoal, Michael aqui. Nesse vídeo vou te mostrar 7 sites para você baixar mockups gratuitamente. E se você deseja ter o seu próprio produto digital, o link está aqui abaixo do vídeo. Cursos prontos em vídeos e também livros digitais, que você pode revendê-los. E vamos para a tela do meu computador. Vem comigo! Quer baixar aí mockups grátis? O primeiro site é o PSD Repo. Para buscar aqui os gratuitos, é bom você ir na barra de pesquisa. Há uma série aqui. Alguns são pagos. Você vem aqui na lupa, clica aqui e digita aqui free. Dá enter, free. Resultados grátis. Pode traduzir a página para português, não faz mal. Resultados para grátis. Ele vai trazer uma série aqui. Você escolhe um, por exemplo, essa garrafa aqui. Desce a barra. Maquete de garrafas de vinho. Está vendo? Bom download e aproveite. Só vem aqui. Download, cliquei. Pronto. Vim para o Google Drive. Está aqui. Simplesmente você baixa. Vem aqui nos três pontos ou aqui na flecha. Baixar. Fazer o download. Está fazendo o download aqui. O download em andamento. Pronto. Ele trouxe aqui para dentro do meu computador. Vou clicar aqui. Já vou abrir aqui o arquivo. Que é em PSD. Selecione o aplicativo para abrir esse PSD. Esse aqui é o primeiro site. PSD Repo aqui. Esse é o primeiro site. Muito simples para você baixar. E há uma série de mockups aqui. O segundo site é o MRMockup aqui. Clico aqui na bandeira. Pode traduzir a página. É em inglês, português. Mockup grátis aqui. Estão vendo? Pode clicar aqui ou só passar o mouse. Eu passando o mouse ele vai trazer papelaria, embalagem, vestuário, dispositivos. Aí você escolhe a categoria. Bolsas, caneca, folhetos. Está vendo? Cosméticos. Muito simples. Vou escolher garrafas aqui. Cliquei em garrafas. Pronto. Ele exibiu aqui para mim uma série de garrafas. Eu posso utilizar esses mockups. Garrafa grátis. Há muitas garrafas aqui bonitas. Você vai absolutamente clicar em cima. Vai vir essas propagandas. Você fecha. Você vai para outra página. Você desce a barra. Liberta todo o seu potencial com o nosso mockup. Faz o download aqui. Cliquei aqui. E aguarda alguns segundos. Está vendo? Já veio para dentro do meu computador. Simplesmente você clica aqui. Já está aqui. Tudo aqui. Estão vendo? Simples, pessoal. Arquivo PSD. Você vem aqui. Pasta de arquivos. Clica aqui. Aqui está o arquivo PSD, a documentação e a licença. Muito simples. Clica aqui na bandeira. Para você voltar a página inicial. Traduz para português. Aqui. Mockup grátis. Aqui estão os mockups grátis. Os de baixo aqui são pagos. Estão vendo? Esse é o segundo site. O terceiro site é esse aqui, pessoal. Pixeden Club. Vou vir aqui acima. Vou traduzir para português. Aqui o meu inglês é péssimo. Recursos de design inspirado para criativo. É uma série. Aí você vem aqui, livre, que é o free. Clicou em livre. Ele vai trazer aqui várias categorias. Revista. Broxura. Conjunto. Celular. Vou vir nesse aqui. Vamos segurando o quadrado catálogo. Clico aqui. PSD o arquivo. Você pode ver como é o arquivo. Ele vai trazer outros recursos relacionados. Você simplesmente pode vir aqui, ó. Fazer o download, ó. Cliquei aqui. Está baixando aqui para dentro do meu computador, ó. Um download em andamento. Download concluído. Está aqui o meu arquivo PSD. Clico aqui. Vem aqui. E aqui está o preview também, ó. Arquivo JPG. Licença. E o arquivo PSD. Simples, né, pessoal? Ó, obrigado por baixar. Tem uma série aqui também. Clico aqui, ó. Pixeden Club. Eu volto para a página inicial, ó. Tem para computador, ó. Cena de apresentação. Olha quantas páginas tem aqui, ó. É só explorar. Terceiro site. Bom também. Gratuito. Vai ter aqui, ó. Gráficos, fundos, ó. Textura, variado. Interface, efeitos de texto, maquetes. Você explora conforme a sua preferência. Vamos para o quarto site, que é esse aqui. Muito conhecido também. MocapDesign. MocapDesign.com. Vou clicar aqui. Vou traduzir também a página para o português. Fecho. Vou descer a página, ó. Diversos folhetos. Vestuário. Estão vendo, ó. Frasco cosmético. O site é muito bom também. Bandeiras, ó. Maquete de bandeira. Mocap, ó. De lata. De embalagem. Todos os arquivos são PSD, ó. Pegar essa garrafa aqui, ó. Bastante bonita. Vou clicar sobre ela. Vou fechar a página. Essas propagandas, você fecha. Vem em Close, ó. Fechar. Já está aqui minha garrafa, que é o desejo. Bonitinha, ó. Estão vendo? Vai descendo a página. Vai descendo, vai descendo. Não é aqui que você baixa, ó. Não é aqui. Isso aqui é propaganda, ó. Do Google. Fecha. É aqui, ó. No azul. Cliquei em Download, ó. Download começará em segundos. Você aguarda um pouco. Pronto. Já começou o meu download aqui, ó. Aqui acima, ó. Um download em andamento. Estão vendo? Estou quase concluindo aqui, pessoal. Dependendo do arquivo, pode demorar um pouco. Pronto. Baixei aqui, ó. Já está dentro do meu computador. Cliquei. Vamos conferir. Está tudo aqui, ó. PNG, ó. Estão vendo? A licença, PDF também. E os arquivos. Arquivo PSD. E também tem as imagens, ó. Que legal. Estão vendo? Você pode editá-las aí. Esse é o quarto site. MocapDesign.com Há uma série aqui. Vamos ver quantas páginas, ó. 116 páginas. Vou clicar aqui na última página. Ó, fui para a última. Pode explorar aqui também, ó. Categorias, ó. Pode fazer filtro. Traduz a página para o português. Ó, folhetos. Estão vendo? Cartões de visita, ar livre, embalagem, cartazes. Só traduzir a página. Site muito bom também, para você que trabalha com design. O quinto site é o famoso Free Pick. E se todos o conhecem. Simplesmente, aqui ao lado você tem, ó. Tipo de recurso, ó. Fotos, vídeos, mockups. Estão vendo? Vou clicar aqui, ó. Mockups. Vamos para a série de mockups, que é o nosso interesse. Você vai ter aqui os pagos e os gratuitos, ó. Fica aqui o seu critério. Qual você vai escolher. Ó, tem até um da Nike. Aqui, ó. Que bonito. Vou clicar sobre ele. Posso vir aqui e baixar, ó. Baixar. É necessário dar créditos ao autor. Estão vendo? Você pode fazer o download, mas tem que dar créditos ao autor. Clica aqui. Atribuir essa imagem, ó. Lembre-se de mencionar o autor e a fonte ao usar esta imagem. Entendeu? Já foi baixado aqui, ó. Dentro do meu computador. Cliquei aqui. Está aqui, ó. Estão vendo? E aqui está o arquivo PSD. O Free Pick é ótimo, pessoal. É um dos melhores. Aí você vai descendo aqui, ó. Está rolando a página. A senha aqui, ó. 100 páginas. Estão vendo? Página seguinte. Eu vou para a página 2. E vai escolhendo aí conforme a sua preferência. É o Free Pick. Bastante conhecido. O sexto site é muito bom, só que ele tem poucos recursos. É esse, ó. Minimal Mocaps. Vou traduzir para o português. Alta qualidade grátis. Recurso de design gráfico. Posso ver aqui, ó. Todos os mocaps. Ver que em todos os mocaps vai abrir uma série. Vai rolar a barra. Vira aqui, ó. Próximo. E vai trazendo, ó. Estão vendo? Aqui acima você tem as categorias, ó. Celular, laptop, card, hooks, ó. Logos, cosmético. Vou clicar em logos. Vai trazer as logos. Vou clicar em cosmético. Não há muitas variedades aqui, pessoal. Entendeu? Vou vir aqui, ó. Pôsteres. Ó. Não tem muitos recursos. Mas é um site o qual você pode explorá-lo. Vou vir em smartphone. Vou escolher um. E vou vir aqui, ó. Download Mocap. Ele é muito simples. Cliquei. Já vai baixar, ó. Olha aqui, ó. Download em andamento. Concluído. iPhone. iPhone. Vamos verificar. Pasta de arquivos aqui, ó. Clico aqui. Arquivo PSD, ó. Estão vendo? Licença, ó. Arquivo Web Block. DS Store. É o tipo de arquivo. Está dentro do meu computador. Esse é o sexto site, pessoal. Minimal Mocap. Não há muitos recursos, mas é um site o qual você pode explorá-lo. Não deixe de verificar. O sétimo site, pessoal, é o Good Mocap. Há também vários modelos de PSD. Embalagem, papelaria. Olha só. Outdoor, que legal. Vou escolher esse aqui, Outdoor. Cliquei sobre. Vai vir um anúncio, você esquece. Ó, Mocap de Outdoor Digital. Ele vai trazer bastante anúncios aqui, ó. Você ignora tudo. Ó, não é aqui que baixa, pessoal. Não é aqui. Desce a página. Fecha aqui essas propagandas. Vai ter um xzinho do lado. Você fecha aqui, ó. Está vendo? Você pode fechar todos esses anúncios. Desce a página. É aqui, ó. Baixar modelo de Outdoor. Estão vendo? Olha o formato disponível. PSD em camadas. Faça inserção de objeto inteligente. Licença gratuito. Simplesmente você vem aqui, ó. Baixar modelo de Outdoor. Vai abrir uma propaganda. Um anúncio. Fecha. Você vai ser redirecionado para outra página. E já está escrito, ó. Aí vem o seu download. Se não iniciar automaticamente, prossiga para este link. Vou clicar aqui neste link. Olha, me trouxe para outra página. Está vendo? Vai trazer algumas propagandas. Como eu falei, ignora. Vai fechando. Vem aqui, ó. Formato PSD, Mocato. Está vendo? Faça o download aqui. Pronto. Já veio para dentro do meu computador aqui, ó. Ele traz automaticamente. Você aguarda um pouco. Que vai ser baixado para dentro do seu computador ou celular. Cliquei aqui. Vamos verificar. Está aqui o arquivo, ó. DSD Store. Vamos clicar no documento. Documento de licença. Sim. Vai trazer o site aqui. Files. Está aqui o documento, ó. Arquivo PSD. PDF. Documento de licença. Help. Socorro. De ajuda, né? E aqui está o arquivo. Arquivo PSD. Ele me redirecionou para outra página. Mas você pode ignorar, ó. Ele me trouxe para outra página aqui, ó. Está vendo? Pixel Guda. Mas nós estávamos nessa aqui, ó. Aí como eu cliquei aqui, ó. Continuar baixando o modelo. Ele me trouxe para essa página. Aí quando eu vim aqui no botão laranja, ó. Download. Ó, ele traz para essa página. Entendeu? Mas ele daí abaixa o arquivo. Olha aqui, ó. No download de andamento. Estou abaixando novamente o mesmo arquivo. Entendeu? Esse aqui é o Guda Mocap. Site bom também. Tem bastante aqui. Arquivos em PSD Mocaps, ó. 468 páginas. Vou clicar aqui. Vou para a última. E está a última página, ó. 468. Está vendo aqui que está roxinho? E olha só. Você pode usar e explorar aqui conforme a sua preferência. Você escolhe aqui a categoria. Ó, para multivitamínico. Encapsulado. Que legal. Mostrei sete sites para vocês. Nós temos mais um aqui. Que é esse aqui, ó. Pixpine. Devido aos seus designs com o nosso Mocaps PSD Premium. Nós não queremos isso. Queremos gratuitos. Vamos ver aqui, ó. Mocaps grátis. Parte superior do lado esquerdo. Clicou aqui, ó. 100% gratuitos. E aqui você vai ter as categorias, ó. Cartão de visita, bolsa de estuário, livros. Descendo a página. Temos aqui, ó. Papel de presente. É, propaganda de rua, ó. Que legal. Olha esse, que legal, ó. Tecido grátis, ó. Modelo de saco de tecido grátis. Cliquei. Vai vir propaganda. Fecho. Está aqui o meu modelo. Olha que bonito, pessoal. Muito bonito mesmo. Olha só. Só descer aqui a página até o final. Vem aqui em download. Faço o download. Está vendo aqui, ó. Que ele exibiu. Ó, 4, 3, 2, 1. Liberou o botão de download. É aqui que você baixa. Estão vendo? Não clique em nada isso aqui, ó. Tudo propaganda. Cliquei em download. Já está baixando aqui para dentro do meu computador. Download. Free. E aqui está o arquivo. PSD. A licença. PDF. Licença aqui também. E arquivo PSD, ó. É o Pixpine aqui. Cliquei, ó. Sobre ele. Vai ter bastante recursos aqui. Ó, batom. Só que alguns são prêmios. Mas, como eu falei, você vem aqui, ó. Free Mocaps. Não deixe de assistir esse outro vídeo aí, ó. Que eu fiz mostrando também mocaps grátis. Inscreva-se no canal e deixa seu like. Que é uma série de ferramentas para mim trazer aqui ainda. Deus abençoe a sua existência. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho